Música passa-me, passa-me já! Vem, vem tá! Vem, vem tá! Cara... das música... Ciesse tudo! Essa música a gente vai fazer pra fazer desfeirem des closest scut. Estava pegando a treta e sem nada Cheia de brava Só vocês, quem sabe cada vez Estava pegando a treta e sem nada Que ele está Gostei, vamos